Fala aí galerinha aqui fala aqui o Kodaroa e teu querido novo vídeo para vocês, tudo bem? Vamos escolher aí um personagem nesse novo Souls-like, a personagem masculino ou feminino. Isso não interfere, tá? Na questão do combate. Temos um modo história, aventura, desafio e pera eu devo morrer. Eu vou no modo aventura. Foi eu, o inimigo que encontrei, que encontrei. Eu viajava somente, como sempre fiz. Porque se eu fosse me derrubar, minha jornada teria sido uma corrida contra aqueles com mais dinheiro e poder. E então... Eu tomo meu primeiro passo... Onto a Crian ground. Eu pensava que isso seria minha maior aventura. Mas como grande seria... Eu nunca sabia. Não. Não. Ah! Ah! Eu fio... Horroir. Ah! O que é? O que é? O que é? Acho que vai explodir! O que é? O que é isso? A stone... Quando caiu em mim... Não... Dei morrer? Não... Não, não pode ser. Estamos aqui, agora. Mas... Não deveria tentar retirá-lo. O que é? O que é? As longas eu ainda estou vivo, é tudo que importa. Como eles sempre disseram, Farron, provavelmente você vai sobreviver qualquer coisa. Mas eu melhor não continuar preso na minha luta. Então, é hora de sair. Ok, e aí começamos. Esse jogo tem uma mistura aí de... RPG com... Souls-like. Mais que na pegada de Souls-like, tá? Então... Então... Nesse ritmo. É... É... Esse jogo aí, ele não é... Mundo aberto, ele é bem linear, tá? Mas... O que me chamou a atenção é pelo seu... É... O que me chamou a atenção é pelo seu estilo um pouco diferente, então... É... Resolvi trazer para a gente estar dando uma desoiada também. Antes de... Querer jogar ou querer comprar o jogo, né? Muito bom estar no... Dando uma conferida aí. Tem alguma coisa aqui. Tá, a gente tem a nossa barrinha ali vermelha de sangue. A... Perdida ali é de vigor, tá? Então... Vigor aqui... É tudo. Acabou o jogo. Não tem movimento. O que é isso? Ah, frutas! Então eles crescem até aqui. Isso deve levar o arco. Vamos pegar as frutas para poder misturar. Deixa eu ver o diário aqui. Dosaram, informação do personagem, diagramas, todo um mapa. Árvore de habilidade é bem grandinha. E o personagem, isso aqui é para mudar de cor, né? Essa coisa que é mais da hora. E temos o nosso inventário. Eu acredito que essas cores aqui a gente vai encontrar também. Também de que a gente for evoluindo o jogo. Eu tenho mais essa coisa. Essa é sua espada? Como é que já estava rodoado? Ah, talvez a merchan me saiu. Ataque leve. E ataque pesado. Como todos os seus likes, a gente sabe que cada golpe consome vigor. Então equilíbrio entre vigor e combate é muito essencial nesses jogos. Deu uma leve largada ali. Deu uma leve largada ali. Status. Alguma força não destrói. Não destrói nunca. Bonito os limpos. Deixa eu dar uma desvaiada aqui na configuração. Tamanhos e legendas. Tamanhos e legendas. E agora eu vou começar. Isso aqui é o foco. As armas também vão ter durabilidade, então elas quebram. Se quebram. Beleza, vamos colocar um. Trabalho das armaduras. Eu posso. Beleza, eu quero mudar. Tem que segurar para poder mudar. Tá certo. Eu não acho que nenhum animal é estúpido para ser tão notável. Eu poderia seguir. Bem... Eu não sei o caminho, de qualquer forma. Então, como é que pode chegar? Outro. Parece que essas espéras são importantes para os criatores. Senão eles não teriam sobreviver por muito tempo. É bom ver um deles. Ah, seria nosso ponto de respawn, né? Nós morremos, voltamos para cá. Então, não todo mundo está morto. Ah, desculpa. Ei! Olá! Salve! Não quero te preocupar com o seu... ...business. Mas você sabe um caminho fora daqui? Ah... Eu acho que não. Acho que eu não deveria até tentar perguntar. Ok. Ataca Ipsi. Você vai desculpar de entrar em nosso lugar. Beleza. Esquivamos. No momento exato, a gente... A gente recupera o Igor. Bem fofo, mas tem que ser exato. Ah, cadê a espada? Ah, cadê a espada? No momento exato. ...eis... 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 ...eis! ...eis... ...eis... Esperamos o sangue Até a mira deles é perfeita A gente tem um contra-ataque aqui, né? Tá vendo? É melhor que uma espada roda Não é tão difícil Vamos criar Ah, não é tão chave Talvez eu deveria ter considerado outro trabalho em viajar Provavelmente é menos perigoso também Hahaha, quem é que eu disse? Como se eu pudesse ter um suco de estudo longa É um contra-ataque, né? Meu amigo, é bem difícil fazer o contra-ataque, hein? É muito perfeito! É muito perfeito! Tá, pelo que eu vi ali também, a gente tem uma estrela da arma, né? Vamos conferir aqui... Parece que a gente ganhou uma estrela da arma! Ah... Boa! Boa! Hum... Não vou adiar a arma! Hum... Não vou adiar a arma! Que coisa é foda, né? Ah! Não vou adiar a arma pessoalmente! Ah! 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 Muito lento! Muito lento! Muito lento! O diagrama não perdemos?! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, deixa eu ver se ele é bom. Eficiência na esquiva. Me ajuda, né? Uma aradinha bem de leve. Tá valendo. Vamos olhar para ele. É sacanagem, né? Você só vem, porque o outro... Vai, deixa eu ver. Não vai, né? Não, porque esse aqui é o cadáver. O quê? Ok. Esse aqui. Pegar aquela frutinha. Aí, aí, aí. Aí já quebra, hein? Não tem jeito. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí. Aí, aí, aí. 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 aí. Aí, 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 aí, aí. . 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 Tem alada nas costas Poderíamos ter matado, né? O diagrama A closed gate It seems like you want me to go through it Well, luckily you've got the best explorer at your service One of the front parts is missing Some kind of mask? Maybe if I find it and insert it here It could trigger an opening mechanism Hey, any flue where that could be? Hmm, parece que vai ter boa coisa aqui pra gente poder explorar, né? Eita Parece escondidinho So I live another day Cuidado, não é pouco, né? Tem um ali Viginha diversa Tá, dá pra gente criar a lança Tá, dá pra gente criar a lança Tá, leva a pesar de dentes Um breira 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 que a gente tá lutando com a pedra é muito isso aqui é muito derrotou bate nos inimigos inimigos não sente nada claro, não dera né ai, pegou a pedra nossa, vai que difícil tá doido tá doido eu já tenho os dentes aqui, eu não tenho os dentes eu já tenho os dentes aqui, eu já tenho os dentes aqui eu já tenho os dentes aqui, eu já tenho os dentes aqui, eu já tenho os dentes aqui eu queria ver se você colocar arma secundária aqui A gente não recupera o sangue, poxa Eita E agora não, porque senão eu vou morrer, né O ataque vermelho é ataque não tem defesa Puxa, esquiva, cara Ai, ferro Do you think it's in here? Minha experiência has taught me that caves hide dangerous monsters 90% of the time The other 10% are the reason why I enter them anyway Let's just hope you don't want to cure me all of a sudden There we go I feel like you need to cure me salvar I feel like they need to cure me I feel like I can't do anything Especially if one sees anymore The other one is weapons I never have any weapons I feel like they're been in there I feel like I'm just going to do anything Ah, pere! Oh, rarão! Temos que o que foi mais custa-lhe, não se preocupa... Minha senhora sempre é certo, mas talvez uma vez, quando eu me desfilei do pequeno clube... Bem, eu não me senti a volta do mesmo, mas isso não tinha nada a dar. Tem alguma coisa aqui? Ah, tem! Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Não dá para fazer? No modo muito mais difícil, galera, os monstros da respawn, tá? Não dá para fazer? 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 É um cabuloso ali, né? Não dá para fazer? Não dá para fazer? É um cabelo! Não dá para fazer? Não dá para fazer? Claramente ele não vai deixar passar, né? Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 E aí